Opa e aí gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo mano a mais um vídeo de Roblox no Tóquio Go E tem Kaguni nova e é a mais bonita que eu já vi E aí galera, antes de estar começando esse vídeo eu quero pedir aquele like pra vocês E já peço desculpa aqui pela demora, pelo atraso dos vídeos que tá tendo ultimamente, beleza? Mas enfim, logo logo isso vai passar, beleza? Mas antes de mais nada, também não esqueça de estar se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda E se for possível estar divulgando pra um amigo seu, beleza? Vai ser muito hora mesmo, vocês podem estar me mandando print lá no meu Twitter que tem a DM liberada ou no Instagram E você que virou um pouco de balão para um amigo seu mostrando o canal, beleza? E outra coisa também é sobre aqui o servidor, que é assim mano Eu tô há muito tempo e está tentando entrar em contato com os responsáveis desse jogo Pra gente estar conseguindo alguns códigos pra vocês aí que assistem Porque eu sei que o começo desse jogo é muito difícil, é muito difícil mesmo Então eu estava tentando conseguir uns códigos de levels como tinha antes Porque hoje não tem mais Só que eu não consigo estar conversando com os caras Eles simplesmente ignoram, não sei se é porque eu sou brasileiro ou o que Mas eles simplesmente me ignoram Mas tudo bem, eu fico tentando todos os dias O que eu quero que vocês façam Entre lá no Discord aqui do jogo E comenta lá em mídia, tem uma parte lá de mídia Ou no chat geral, vocês que sabem Comenta lá sobre eu E vamos ver o que vai acontecer Mostrar também que tem bastante player brasileiro É nem requisito de ir pra eu ganhar alguma coisa É pra mostrar mesmo que tem bastante player brasileiro E assim eles quem sabe venham falar comigo E eu consigo código pra vocês E assim vocês conseguem estar Jogando, começando melhor né Porque eles conseguem um level pelo menos suficiente Pra estar eliminando os NPCs E assim quem sabe conseguem se divertir mais Ok? Mas beleza Vamos lá, eu vou contar com a ajuda de vocês Só vocês saindo lá no Discord Tá lá na aba do jogo deles lá Acho que vocês sabem como faz pra jogar Discord Não sei, procura aí Discord do Rogol E me marca lá Eu tenho meu Discord também lá Eu tô lá no Discord Se vocês quiserem conversar comigo Eu só entro lá no Discord deles também É Skyrimer Vocês vão ver lá É o único Sky Se eu não me engano que tem lá Então me marcam lá também Não sei Marcam meu canal Não sei o que vocês fazem Dê uma ajudinha lá Que eu vou agradecer Beleza? Mas enfim Eu dei uma boa para o level 482 Pra quem tem curiosidade Eu mandei o 432 Pra fazer isso aqui De pontos Bastante pontos mesmo E eu tô colocando em Speed agora E pode ver que eu tô mais rápido Só que aí eu não sei Deixa eu... Pera aí Assim é uma pessoa normal Assim é eu correr Entendeu? Agora já tô... Tá ok Tá ok Não tá aquela coisa rapidona Mas em breve vai ficar Em breve vai ficar Mas enfim Eu quero tirar uma dúvida aqui com vocês Pra quem não sabe Saiu Kaguri Nova Saiu Kaguri Nova E é o seguinte Eu não sei se troca Vou deixar vocês aí nos comentários Escolher se eu pego Ou não pego A Kaguri Nova E é uma das Kaguri Minha favorita Tá legal? Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou mostrar aqui pra vocês É uma das Kaguri Minha favorita É sério Eu amo demais essa Kaguri Pra mim é a Kaguri mais bonita Dentro do Toguo Eu já falei isso pra vocês Nos meus vídeos de análise De Toguo Então se você tiver dúvida Dá uma conferida Nas análises aí Que vocês vão entender mais Sobre Toguo Beleza? Enfim Eu vou mostrar aqui pra vocês A Kaguri que eu mais gosto Porque a Kaguri Eu sou o mais apaixonado Nesse mundo É a Kaguri da Hinami Não tem como Por quê? Porque ela é uma Kaguri Que tem dois tipos de RC Então ela é duas Kaguri E uma só É uma Coca-Cola E uma Hinkakori Tá aqui ó E tá daqui A da Hinami Só que tem um problema Eu não sei se eu troco Porque a província Ela tem quatro evoluções Pelo visto Não sei Mas tipo Eu consigo rápido Essas evoluções Então eu vou fazer o seguinte Eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Se eu devo Ou não Estar trocando A minha do Coruja Que eu já troquei Já do Kalequina Se eu tô bem Já E a do Coruja Eu já tô com Um milhão e quase 100 RC Mas isso aqui Lembre-se que RC Não serve pra nada Só pra evolução mesmo Se você tiver curiosidade Pra saber sobre a nova Kaguri Deixa nos comentários Deixa nos comentários Que eu vou estar pegando ela E upando ela até o máximo O que que aconteceu aqui? Esse cara acha que é poderoso? Vai estar liberando os outros? Você acha que é poderoso, meu parceiro? Ops Pra você também Mas enfim Vocês ficam recabando Que eu ouvi que ele Mas os caras Mas só eliminam algum Eu não tô tanto assim não Depende, né? Nossa, eu não passo aqui Calma A cabeça não passa ali Mas enfim Eu tenho que estar Estar upando mais ainda Então Trocar de Kaguri Pra mim Não muda assim, sabe? É tranquilo Pra trocar de Kaguri Então saiu uma nova Kaguri É a Kaguri Da Hinabe É a Kaguri mais linda Que existe no mundo Então saiu Quer ir pro lado, meu amigo? Vai lá Vai pro spawn Então Saiu a Kaguri mais bonita que tem E eu tô a fim de pegar ela Mas eu vou deixar vocês escolherem Dessa vez Aí nos comentários Se eu devo Ou não Estar trocando de Kaguri Eu não vi ela aqui Pelo visto As pessoas ainda não pegaram Então deixa Deixa nos comentários aí Se eu devo Ou não Estar pegando Vocês estão curiosos Se vocês querem ver Tipo, vários tipos de Kaguri Qual Kaguri tiver dúvida Deixa aí nos comentários Também que eu pego Porque já que eu sou Forte, tecnicamente Obviamente Tem cara que é mais forte que eu Mas Tá maluco? Enfim Obviamente tem cara Que é mais forte que eu Mas eu já tô no leve Que eu consigo upar Tranquilamente Sem problema, sabe? Eu consigo Estar upando Tranquilo Então deixa nos comentários Se vocês tiverem Alguma dúvida De algum tipo de Kaguri Deixa aí Que eu vou Tá tentando trazer pra vocês E por que que eu não Consego pegar aqui? Uai Que viajessa Por que que eu não sei Pegar a reputação? Ai, foi agora Oxe Tá bom, né? Bagulho pro gato Enfim Deixa nos comentários aí Pra eu estar sabendo Realmente se vocês querem Ou não querem Se vocês quiserem Aí vocês Deixa nos comentários Que eu trago Também podem deixar Kaguri se vocês tiverem Dúvida aí Lembrando que agora Isso aqui eu só tive Até duas Kaguri Até o momento só, né? Que foi a do Kareki Até a última evolução Que foi a do A evolução da Cendopeia Agora aqui A da Eto Que é a da Coruja Tive até a evolução Da Coruja Vocês já viram Já fiz bastante vídeo Então vocês já tem noção De como que é E agora falta Essa nova aí Essa nova que eu tô muito curioso E é a minha Kaguri favorita Então É sério isso É sério isso, amigo Você viu, né? Ele que me atacou Eu não quis tacar ele não Ele tava aqui na minha Tranquilão Curtindo o batidão E ele veio pra cima de mim Relaxa, amigo Eu vou te atacar não Então vai lá Me ajuda em escolher Se eu devo ou não devo Eu tô sério Minha vontade é de Lá agora Pegar essa Kaguri Porque realmente Eu estou muito, muito afim Porque ela é uma Kaguri Muito 10 barra 10 Uma Kaguri muito 10 barra 10 E eu tô muito afim mesmo De estar pegando ela Sério Nossa, mano Nossa senhora Eu vi também algum de vocês Queria saber mais Sobre o lado do CCG Eu posso estar fazendo em breve Também mostrando A nova Arata Que saiu Posso estar mostrando também Pra vocês Sem problema algum Já que eu tenho A conta do Juzo E eu realmente Não uso muito ela Mas enfim Deixa nos comentários O que vocês querem saber Sobre o robô Que eu vou estar trazendo Aqui pra vocês Sem dúvida alguma Esses caras E eu Falei uma razão E aí Foi embora Ai, ai E aí Minha Os caras não tem dó de mim não Enfim Deixa eu Deixa eu ver aqui O que a gente pode estar fazendo Meu cara Uou Que isso que eu fiz Uou Enfim É Vamos Deixa eu Analisar aqui de novo Nossa, eu quase Ó Vamos ver as caguri que tem Tem a Rinkaku Que é padrão Tem Ah Pera, mas aqui vai dar um 4 A dela já é 4 Então já é direto Interessante Acho que já vai direto Pra Full forma, né Porque eu não lembro Da Hiname ter feito forma Eu lembro quando ela ativava Ela é direto Pra Com o caguri E o caguri De uma vez Muito bonita mesmo Eu tô muito curioso Pra saber A força dessa caguri Porque pra quem não sabe Ela tem uma defesa exemplar E um ataque exemplar É isso que eles dizem no anime E realmente tem Porque é duas caguri Uma só, né Tá aqui, ó Tipo chimera Mas enfim Vamos estar Vendo aqui as outras Ó Tem do nicho Que tem uma forma Um modelo Estranho Ela tem duas Na verdade Não sei porque tá assim Mas ok Vamos ver Que eu não sei mesmo Mas as outras são Coca-Cola Ah, tá Entendi Entendi Tô falando as neiras Aqui, calma As neiras Esquece Desfarce Aqui que é o estágio Estágio modelo 1 Então essa 1 vai direto Pela estágio Da Da Eto Que é a 2 Esse aqui eu tô usando Vai dar Ser Da Até a coruja Que é a sema Ainda não é completa Deixa eu ver O que mais tem Tem a Coca Que é um modelo só Ainda Tem a Bica Que tá um estágio só Na verdade Era pra ter 2 Tudo bem Tem essa aqui Que eu não entendi 2 barra 4 Não sei se vai Não entendi nada Disso aqui direito Então deixa nos comentários E tá aqui Coca-Cola 1 barra 2 E Coca-Cola 1 barra 4 Não sei muito bem Não entendo muito bem Essas lógicas deles aqui Entendeu? Fico meio bugado Nessas lógicas Mas é isso aí Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe nos comentários E nós aí testar A nova Kagure Surgida Aqui no Hong Kong E lembrando Caso vocês querem né Então deixa nos comentários E a gente vê no próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou e foi Seus Atacos Tchau Mas calma Não esqueça também Se tá conferindo esses outros O vídeo vai estar aparecendo Pra vocês Sério É muito importante Então confere lá Esses outros vídeos Muitos vídeos É Confere lá Beleza? E outra dúvida Que eu já tava esquecendo De botar aqui pra vocês Era sobre O que focar Mano Ó Só digo uma coisa pra vocês Podem focar Qualquer um desses três Não foca E sai Primeiro que isso aqui Não serve pra nada Isso aqui Se eu não me engano Se eu não me engano Eu posso estar falando coisa Nada a ver aqui Mas se eu não me engano Ele só serve pra soco Sabe? Só pra soquinho Então tipo Você não vai dar soco no cara Você vai virar aqui o bichão E vai Play, play, play Entendeu? Vai arrebentar a boca no balão É desse jeito Então não adianta Que é mais ou menos isso que você vai fazer Então não adianta focar Então foca ali Kagure Que vai aumentar o dano do seu Kagure Foca ali Durabilidade Que vai aumentar A sua vida Speed Que vai aumentar seu speed Speed Tô gostando agora De focar ele Tô dando uma focada em speed Mas eu preciso focar Muito, muito, muito Muito mais ainda Porque tem que focar Muito mais ainda Porque Entendeu? É Ó Tem Me dá É É Como não Se eu pudesse Tenho 40 milhões Tenho dinheiro pra caramba Tenho dinheiro pra caramba Mano Mas É isso aí Seu Sotaques Agora sim Definitivamente Muito obrigado Se você assistiu até aqui E nós se vemos no próximo vídeo Porque agora Eu vou nessa Falou E fui Tchau